Aê! Dá puxar o grito, pai! Dá puxar o grito, pai! Vem família, vamos pro alto de verão, caralho! Uou! 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 Aê! Se tu ama essa cultura como eu amo... Vai me cortar... Rap! 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 Se tu ama essa cultura de improvisação... Baruliza o caldeirão! Baruliza o caldeirão! Baruliza o caldeirão! Uou! 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 E vale três! Dois! Mesmo sem ter a caixa de som, eu faço o meu dom... Porque o meu freestyle eu sei que é bom... Mesmo sem caixas a gente resiste... Minha voz é o alto-falante mais forte que existe... Você tem alto-falante mas aqui eu já sou prático... Eu mostro pra você que você vai sumindo esse truque de mágico... Mas mostro como é que tu não é fantástico... Você é alto-falante, tu rima só no automático... Uou! Não é no automático eu trago emoções... Não é no automático eu dirijo corações... Truque de mágica aqui se a gente... Isso é secafe só truque de skate... O meu coração mano ele nunca foi dirigido... Eu mostro pro ser mano que meu coração é ungido... É dessa forma mano olha só explico pra você... Você não é o primeiro chegar... Último a para de bater... Último a para de bater... Mas eu não vou bater... Até eu ver esse cara perder... Ele nunca foi dirigido então você é Loki... Só tem coração envolvido no hip-hop... Só tem coração mas você foi manipulada... Porque tu foi dirigido você só foi açoada... Segui o diretor tudo bem é o meu parceiro... Só que se isso é freestyle eu só vivo sem roteiro... Você vive sem roteiro meu mano essa é a treta... Eu não segui o diretor eu sou roteirista... Tô com uma caneta... Porque sabe que esse é o detalhe... Eu tô com uma caneta e quando não tem eu faço freestyle... Entendi... Ela quer ser a roteirista... Posso pro ser que dessa forma pensa que é artista... Achei que ia ganhar... Coloca a seleção primeiro... Só que tu perdeu pra mim... Foi teu furo de roteiro... Família... Quem começou foi minha parceira Vic certo... Muito barulho pra quem começou nas rimas de Vic... Computado... Diferentemente a gente tem o Snormax... Barulho pra nas rimas de Snormax... Vic... Snormax... Vocês tão morrendo porra... Uma mão e levanta pra Vic aí... Vai... Tá começando aqui ó... Do meu mano aqui ó... Isso aí uma mão e segura pra Vic... Eu vou ler o visual... Pra Vic... Tira o beat... Tira o beat... Isso mesmo... Uma mão e segura pro Snormax... É... Solteu Vic certo... 1 a 0 Vic... Mas nada tá perdido... Porque tudo que vai... Volta... Tudo que vai... Volta... Passa boa energia mano... Toca em cima... E vamos pra cima... Caralhinho... Fazer acontecer... Assim ó... Assim ó... Assim ó... Eternizando... Sabotar... O sistema eu vou sabotar... Vai matar ou vai morrer... Vai morrer ou vai matar... Diz que seamos... Hip... Hot... Coloca sua mão pro ar... Vai matar ou vai morrer... Vai morrer ou vai matar... Vai morrer... Pou... 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 Eu ouço as sirenes... Não são a rota... Tu tá vendo só seguir a minha rota... Você veio andando em círculos... Tua mente tá na rotatória... Você veio seguir teu roteiro... E é por isso tá de brincadeira... Garoto que você quer ser a rataria... Só que mano eu te mato... Que eu sou a tua ratoeira... Pou... Você acha que cê é a ratoeira... Só que pra mim cê tá atuando... Ele... Quer ser o diretor... Mas ele é o duplê... Nem tá em campo... Sabe por que? Que... Agora na rima cê é coadjuvante... No lugar onde eu sou protagonista... Esse cara só é irrelevante... Eu posso tentar ser irrelevante... Tá vendo? Já roubei o carro forte... Na próxima eu tiro o teu pote... Roubei todo esse brilho... Já roubei os holofotes... Porra... Agora que já volta... Todo mundo vai virar meu fã... Você quer falar que eu não uso do ganho... Não sei se você conhece a história do Jack Chan... A história do Jack Chan... A história do Jack Chan só quer que você caia... Porque você é o do Paraguai... Porque se eu tô rimando na batalha você... Cai e você se esvai... Tinha falado até de carro forte e de holoforte... Meu amigo por favor... Como cê vai roubar o holoforte... Sendo que o meu brilho ele é interior... O teu brilho interior... Tu tá vendo como é aqui... Agora eu logo percebo... Sinceramente mano... Todo brilho tem teu preço... Você brilha por dentro... E eu vou te virar do avesso... Porra... Quero que se foda como faz... Mostra pro seu irmão... Que pra mim você é inseto... Essa diferença... Você é aqui que o Butovski... Sobre ser um duplê... Você sai a um projeto... Eu sou um projeto que deu certo... Tipo um projétil... Se eu tô na batalha... Você sabe que eu miro... Sabe que eu acerto... Cê vai me virar do avesso... Porque eu tenho a essência... Pode me virar do avesso... Vai ser só freestyle... Não ligo aparência... Você não liga pra aparência... Mas em nenhum momento... Eu falei sobre aparência... Em todo momento... Eu falei sobre essência... Em todo momento... Eu falei sobre resistência... No final das contas... Olha só o que me irrita... Você nem tá... Respondendo a minha rima... Tu tá se atacando... Falando de aparência... Os defeitos não é seu... Te afetou na autoestima... Nunca que afeta a minha autoestima... Se eu tô aqui nessa batalha de rima... Se eu tô... Em cima do palco... O meu nível também vai tá muito em cima... Ele falou que eu tô me respondendo... É porque eu reparei que eu sou artista... Lembra que ele falou que eu tô em círculo... Foda-se o seu... É meu ponto de vista... Barulhos certo, Valdeirão... É, menina... 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 Terceiro... 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 Rapaz, todo mundo... Ordem de rimas... Barulhos pra quem gosta das rimas de norma... Uou... Gente, gente, Valdeirão... Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas da BQB... Uou... Alto e palo só... Os normaques... Uou... BQB... Alto e palo só... É, menina... É, menina... Terceiro... 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 Caralho... Torre... É, menina... Terceiro... 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 Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh... Mas só deu estirante, o que vocês querem ver... Sangue... Oh, mata ele caralho, mata ele caralho, estudantes caralho, estudantes caralho Pô, 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 tá Rimas em 3, 2, 1, rima Tira seu projétil, tá vendo você idiota Fero, sou um poeta no topo, não é projétil, sou projota Mas assim que eu faço, é só um tiro na testa Tua bala de vestim, se eu tiro, acaba a festa Meu tiro não acaba a festa, o seu vai pela festa Porque na sua janela você deixou uma brecha Eu sei, que eu tô rimando todo dia na partida Alguns é projota, outros é emicida Alguns é emicida, mas emicida não é você Você falando de outro, você pensa que é crescer Eu abri minha janela, entendeu? Eu me deixei lá pros passarinhos poderem cantar e me ouvir Cantar e te ouvir, mas eles saíram correndo O grito foi tão forte, de dor ele tava gemendo Cê abriu a janela, aqui cê tá em coma Abriu a janela, botou a cara no salmona Mas o que que teve a ver? Tá tudo bem, não tem problema, vou te responder Eu abri toda janela, passarinho se emociona Alguns são beija-flora, sou otária, beija-lona Esse daqui é o estilhaço, eu vou beijar a lona Só se eu for um palhaço E esse cara aqui vai ser feito de bobo Sou um palhaço, beija-lona e vejo pegar fogo Você beija, pega fogo, todo mundo se queimando O teu império na ta frente se desmoronando Mostro pro cê, pra mim tá óbvio Eu vim fugir do circo e do exército Me chamam de Pinóquio Cê é o Pinóquio, porque cê é de madeira Ou é porque aqui, você tá de brincadeira Eu entendi tudo aquilo que você disse Cê é o Pinóquio, você mente, então nós quebra seu nariz Quero quebra o meu matéria É isso, me ajuda Quando me ajuda Você tá fazendo o melhor Pra quem você gosta de cima de Snowmax Diferentemente Marulho pra quem você gosta de cima de Pim 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 Certo? Muitos barulhos aí Vem pro Sr. Max, certo? Vamos continuar Obrigado.